E vamos criar o Banco do Cidadão, para financiamentos de até 2 mil reais. Está aí um bom exemplo de ação que ajudou muitas famílias. Banco do Cidadão, cheque moradia, computador do professor, fábrica esperança, restaurante popular, presença viva, médico no município. Programas sociais que geraram emprego e renda e melhoraram a vida da nossa gente. O que foi dito, foi feito. Sem mentir nem enganar. É assim que o PSDB trabalha. Porque você, o Pará, merece respeito. Pará, merece respeito.